E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E o Paypal pisou na bola e deixou vazar a data de promoções de final de ano da Steam. Ele enviou um e-mail para os clientes avisando que a promoção da Steam vai começar no dia 26, ou seja, nessa quarta-feira, dia 26 de novembro. E nesse e-mail ele promove o sistema de pagamentos para poder comprar lá os pacotes da Steam. Você compra lá um pacote de R$20, R$30 ou mais, aí você vai lá e com esse pacote você compra os games que você quer. Bom, pode ser que essa data esteja errada, mas é bem provável que não, já que o Paypal é um grande parceiro aí da Steam. E é bem provável que nessa quarta, então, as promoções de final de ano comecem. Para quem acompanha aí a franquia GTA sabe que em todos os games da franquia sempre tiveram os cheats ou os códigos para deixar o game mais divertido ou mais fácil. E no GTA V da nova geração não poderia faltar aí alguns cheats. E a IGN postou esses dias um vídeo bem bacana mostrando um cheat do GTA V para a nova geração, que é o seguinte, você pega o seu smartphone no game, digita 199... Na verdade é 1999, são 3 9s, depois 759, 3, 2, 5, 5. Aí, de repente, o seu personagem aparece no ar do nada e você começa a cair em queda livre, como se você tivesse saltado de um avião. Então, o cheat é bem bacana, é só digitar esse código, está aparecendo aí no vídeo. Se você quiser ver o vídeo completo, o link vai estar na descrição. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.